Música 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 Tranquilidade, tranquilidade, geral Qual a noite que eu tô dando a raiva, qual a já é? Qual a já é? Sega aí Música Só só Se liga, parceiro Aqui é o barazir no pô Se é saiu de longe, vamos ver com a santéria Pô! Então se liga no pôs de sangue Veja só que o maracói, eu cheguei a vez de tomar banho Olha só, mas digo que eu sou um cristalheiro Seguro no pastel, não sei que se eu sei a bebeira Se não for em meu ouvido Veja só que o maracói já tá desmantando Eu vou seguir dentro de uma parada Eu pedi um MC, não sei um saco de bancada É assim que eu posso, preste atenção Com o meu cheque de mano, é graça Não quer que eu não vou se duvou, você quer apanhar Você usa pra ligar o que eu cheguei na dor Não tá ligado que a rima vai ser a melhor Mas quero a olho pra você, chega da dor Chega da dor, porque a rima que é gente Preste atenção, por exemplo, se vai ser muito inerente Preste atenção, parceiro, eu tenho um swing Eu sou mais clássico que os jazz, que os blues de Bibi King Salve 17 mil! Só sai, não fui entrar Você não chega aqui nessa parada Você tá igual a sua camisa, você não representa nada Você é neutro, pra mim você não gosta Diz que tem talento, só porque você não gosta Tá dando o mundo aqui, que vai você irnando Fazendo festa, tem essa foto aqui estragando Sei atacar muito, quando eu vou namorão Trazendo oficial aqui em cima com um instrumentão O G.O.M.C. vai ser contemporâneo Meu meu papel não era mais gostoso que nada de terreno Tu tá ligado que eu não tomo a brincadeira Tu tá ligado que hoje a ti cê vai arrumar a treta Que é um ninja Estou deixando um novo século Faça o meu fita e entende quando eu era um século Cê não entende, você é o seu idiota Tu tá ligado que você é o fio de uma roda Nem precisa atacar muito, esse cara aqui já era Tu tá ligado que é pra animar com a plateia Cê tá ligado ao parceiro DJ segura o disco Cê deve tá pensando nesse HD pra pouco, Mico O G.O.M.C. vai ser o meu fio de uma roda O G.O.M.C. vai ser o meu fio de uma roda O G.O.M.C. vai ser o meu fio de uma roda O G.O.M.C. vai ser o meu fio de uma roda O G.O.M.C. vai ser o meu fio de uma roda O G.O.M.C. vai ser o meu fio de uma roda O G.O.M.C. vai ser o meu fio de uma roda O G.O.M.C. vai ser o meu fio de uma roda O G.O.M.C. vai ser o meu fio de uma roda A gente vai jogando mais, é que não pega nada Você vai rimar na moral, no sapatinho Demorou, fortaleceu o HD versus o Ziltinho É isso aí